E agora vamos falar da sua saúde e sobre um assunto que muita gente nem se liga e aí só vai atrás quando o bicho pega, que é artrose. Hoje em específico a gente vai falar sobre essa lesão que acontece no joelho, que é uma das mais comuns, então se você tem dúvidas, não fica envergonhado, manda aqui pra mim que eu tô com um médico ortopedista, o Maurício Fabian, que é meu convidado, e aí a gente vai bater esse papo e vai responder as suas dúvidas. Boa tarde, doutor, bem-vindo a ver mais. Boa tarde, Tata, obrigado, um prazer estar aqui contigo hoje. Imagino, obrigada. Você, quando a gente fala em artrose, é o que? É uma inflamação, é uma ruptura de alguma coisa? Que doença é essa? Isso, artrose é um processo degenerativo da articulação do joelho, que geralmente acomete a população a partir ali da quarta, quinta década de vida, a partir dos 50 anos, e que é um processo natural do corpo, claro que pode acontecer em pacientes mais jovens, mas por causas traumáticas, né? Tipo, cair de joelho no chão? Isso, geralmente é mais comum assim, após uma fratura, algum trauma grave no joelho, pode ser uma das causas, né? No paciente mais jovem e paciente mais idoso, geralmente é um processo degenerativo, um desgaste natural mesmo da cartilagem do joelho, né? Dizem, né, que cuidar do joelho, inclusive teve muito tempo atrás um poema narrado por um jornalista, que uma das coisas, cuide bem dos seus joelhos. O joelho, então, é algo que a gente tem que cuidar, mesmo porque, querendo ou não, é ele que nos leva, né? É isso, isso é verdade, né? O foi, teve um poema, né, alguns anos atrás, se pudesse dar alguma dica, seria além do filtro solar, cuidar dos joelhos, né? A grande questão é a seguinte, é que todo o peso do corpo acaba passando pelo joelho, né? Então, acaba sendo, se não tiver com a articulação do joelho bem cuidada, sem dor, sem nenhum desgaste, vai acabar que vai te prejudicando a própria qualidade de vida, né? E sem ter um joelho bom, com pouca dor, com uma boa qualidade, a gente não consegue cuidar da saúde, no geral, como um todo, né? Então, é bom, inicialmente, desde jovem, conseguir cuidar disso, conseguir prevenir, para que no futuro, acaba não tendo o sofrimento da dor. Quem tem, diz que é uma dor, assim, muito, muito ruim. Quais são os principais sintomas da artrose no joelho, então? Os sintomas, assim, são principalmente a dor, né? A dor articular do joelho, a rigidez, aquele paciente que tem uma dificuldade de movimentar, de dobrar, de fletir, de estender o joelho, a creptação, que é aquele popular, o barulho no joelho, os estranhinhos, o creque-creque, o pessoal reclama bastante, a deformidade, é bem comum a gente ver pacientes idosos com aquele joelho que faz ou um V, né? Que é o joelho para dentro, que é o joelho valgo, ou o joelho varo, que é aquele joelho para fora. Então, esses quatro são os principais sintomas que acabam dando uma limitação funcional importante, né? E prejudicando também a qualidade de vida. Porque o que é, então? É uma cartilagem que se desgasta aqui? Isso. A gente tem os dois ossos principais, né? Da perna, que é a tíbia, que é o osso inferior, e o fêmur, que é o osso superior. E o que recobre ele para fazer a articulação, para fazer o movimento do joelho, é uma cartilagem, né? E a artrose, o que é? A artrose é o desgaste dessa cartilagem. Que popularmente o pessoal fala, né? Quando começa a raspar o osso com osso, bater o osso com osso, é porque essa cartilagem acabou desgastada, né? E essa é a definição, na verdade, da artrose, né? É o desgaste da cartilagem que começa a raspar o osso com osso, que é o que causa a dor, né? Entendi. Então, se a gente tem essas dores, assim, antes dos 45, 50 anos, provavelmente não é artrose, caso eu esteja no meu peso correto e não tenha sofrido nenhum tipo de trauma. Isso, isso que tu falou é uma coisa importante. As principais causas, né? Da artrose, ou é uma causa traumática, que a gente já falou, ou alguma causa genética, ou alguma outra causa associada. Um fator bem importante é esse, é o excesso de peso, né? O sobrepeso, que acaba sobrecarregando a cartilagem. Mas, geralmente, o paciente antes dos 45 anos deve ter alguma outra causa associada que vai estar causando a dor, né? Uma lesão de menisco, ou uma lesão inicial da cartilagem, uma lesão de ligamento do joelho. Então, sempre tem que ser avaliado, assim, de uma forma individualizada, né? Cada caso para poder ser tratado... É um caso, né? Cada caso é um caso. É, ser tratado corretamente, né? Tem pessoas, muitas vezes, que dizem, geralmente os mais velhos, que sentem no joelho, né? Ai, vai chover, tô sentindo no joelho. Vai mudar o tempo, tô sentindo no joelho. Isso, primeiro, é verdade e tem alguma relação com a artrose? Porque eu li que quando muda a temperatura, também dá para dar uma sentidinha ali. Isso, é isso aí. Não tem nada cientificamente provado, que agora está na moda, né? É o cientificamente provado, mas não tem nada provado, assim. As teorias são as seguintes, por causa do frio, tem uma alteração na microcirculação do corpo, né? Os vasos sanguíneos, eles acabam diminuindo de diâmetro, que pode ser uma das causas do aumento da dor. E por causa do frio, também, tem uma alteração na enervação da pele, que aumenta um pouco essa sensibilidade ao frio e à dor, e também acaba causando dor. E é muito comum, assim, quase 100% das pessoas têm essa sensação de, no frio, aumentar as dores articulares, sentir quando o tempo está mais úmido, para a chuva. Então, é uma coisa que é verdade, né? A pessoa sente. Como se sabe, a pessoa sente, só ainda não está provado qual é, realmente, o motivo de isso acontecer, né? Depois que a artrose se instala, existe, por exemplo, uma cura? Tem como curar ou só tem que manter? Isso, uma cura específica não tem, né? A gente tem medidas de controle da artrose para diminuir os sintomas e, por consequência, aumentar a vida útil, também, do joelho, né? Então, as principais maneiras, então, de prevenir, a gente tem medicação, que são os controprotetores, os colágenos do tipo 2, para melhorar um pouco a qualidade, né? Da cartilagem. A gente tem as infiltrações, que são as injeções dentro do joelho. Ui, só de falar, já dá um arrepio. Que acaba, assim, melhorando a lubrificação do joelho e melhorando, também, a qualidade da cartilagem. E medidas de mudança dos hábitos de vida, a diminuição de peso, controle de peso, a musculação, a própria fisioterapia, que ajuda, também, no controle da dor, né? E se todas essas maneiras de ser controlado a artrose não solucionarem o problema, a gente tem alguns tipos de cirurgia, com a prótese, que é a substituição da articulação, por um componente metálico, que vai fazer o papel da articulação do joelho. Mas a cirurgia é só em último caso? Isso. Geralmente, a gente tenta tratar de forma conservadora o máximo de tempo possível, né? A cirurgia sempre é a última opção. Tem também umas joelheiras que dá pra usar? É pra artrose? Ou funciona, não funciona? Vamos falar, porque, às vezes, muitas vezes a pessoa, ah, eu comprei, é maravilhoso, mas não tá adiantando. Funciona ou não funciona? A joelheira é uma solução, assim, que a gente não gosta muito, porque o que que acontece? No momento que a pessoa tá usando a joelheira, o que que o teu músculo entende? Ele entende que tá tendo um suporte externo e que ele não precisaria trabalhar, né? E acaba enfraquecendo ainda mais a musculatura e, por consequência, aumentando os sintomas da artrose, né? Então, a gente evita ao máximo usar a joelheira, às vezes, por uma, duas semanas, quando tem uma crise maior de dor, até pode ser usado. Mas seria o mínimo de tempo possível pra não acontecer esse enfraquecimento, né, da musculatura. Entendi. Agora, vamos aqui, ó, algumas perguntas. Olá, boa tarde. Sou Sebastiana do Barrefap. Estou sentindo uma dor bem forte no osso da mão direita. O que pode ser? Tenho 52 anos. É, uma pergunta bem, bem ampla, né? A dor na mão pode ter várias causas. Pode ser uma tendinite, uma sinovite, um processo inflamatório. Então, tem que ser investigado, né? Procurar um atendimento médico pra fazer alguns exames e tentar descobrir o que que tá acontecendo. Ó, tem uma outra aqui, ó. Boa tarde, eu gostaria de saber, cair e torcer o joelho já faz mais de um ano, mas ainda dói. Será que isso não foi bem tratado? Isso, geralmente os mecanismos torcionais do joelho, eles acabam causando dois tipos principais de lesão, né? Que é a lesão do ligamento, alguma lesão ligamentar do joelho ou alguma lesão de menisco, né? Então, geralmente a gente trata com gelo, com medicação nas primeiras semanas, né? E se a dor permanece, os sintomas continuam, o ideal é procurar um atendimento especializado, né? Pra investigar, porque uma dor há um ano já, né? Não é normal. Não é sentir uma dor por mais de um ano, gente? Socorro, tem uma outra aqui que não tem muita ligação, mas a gente aproveita. Boa tarde. Tem uma artrosis no dedão do pé. Posso fazer infiltração? Já fiz exames e tá comprovado que é artrose mesmo. Isso. A artrose, ela pode dar em qualquer articulação do corpo, né? As mais comuns é joelho, quadril, ombro e cotovelo, mas pode ser nos dedos, no tornozelo, qualquer articulação pode ter um processo de artrose. Claro, pode ser feita uma infiltração como uma forma paliativa de melhorar os sintomas. Claro, sempre avaliando o grau de artrose, vendo se tem realmente indicação, né? Mas não seria uma conduta errada, né? Fazer uma infiltração na articulação. Aproveitando o gancho, boa tarde, tem esse problema de artrose, já fiz infiltração, me ajudou muito, não dói. Mas eu quero saber quais os cuidados que eu tenho que ter agora. Quem perguntou é a Lourdes, do São Cristóvão. Obrigada, Lourdes, pela participação. A Lourdes já começou o tratamento aí da artrose. É aquilo que a gente falou antes, né? Geralmente, é medidas de mudança de hábito de vida, controle de peso, reforço muscular, a fisioterapia. E pode ser associado, além da infiltração, como a gente comentou, algumas medicações para melhorar a qualidade da cartilagem do joelho. E tem a última aqui, ó, Noeli, quero pedir para o doutor se a artrite e a artrose atingem os tendões dos braços. Eu tomo muitos remédios para lupus corticoide, só que rompeu os tendões dos braços. Obrigada. Tata, se puder responder, gratidão, um abraço, um abraço. E aí? Isso, esse caso específico, né, do uso de corticoide, ele não afeta a parte da cartilagem, né, do corpo. É uma causa bem comum quem faz uso crônico de corticoide ter um processo degenerativo dos tendões por causa de um processo inflamatório. Então, seria mais uma tendinopatia, uma lesão de tendão, do que um processo de artrose, né? Mas é uma coisa bem comum isso que acontece, quem usa corticoide ter esse tipo de lesão. Doutor, muito obrigado, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-lo outras vezes aqui no Vermais. Obrigado, Tata, foi um prazer estar com vocês aqui. Uma boa tarde para vocês. Obrigada.